Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. O passo a passo de hoje, pessoal, é dessa lindeza aqui, pessoal. Eu tô apaixonada com esse laço, olha os detalhes maravilhosos. Vim trazer aqui com vocês no tema junino, tá? Olha esse aplique, pessoal, feito pela parceria aqui do canal. A Fernanda Moura, tá aí o link do Shopee, do Instagram, do site, tá? E do WhatsApp dela também aí na descrição do vídeo. Olha que maravilha que ficou esse laço. Fiz no biquinho de pato, tá? Eu trouxe pra vocês na fita jeans, né? Com gorgurão, que eu vou fazer hoje. Olha esse aplique maravilhoso. Eu já fiz uma parte aqui, vou fazer uma parte com vocês, tá, pessoal? Olha que lindo desse rosa. Pessoal, a minha fita xadrez, eu já vou explicando desde o início, acabou. E não deu pra completar o restante da fita, certo? Mas não deu diferença, tá? Fica aqui um pedacinho aqui atrás, mas nem dá pra ver. Como eu não tinha outra cor que combinasse, eu usei ela mesmo, tá? Essa aqui eu coloquei a ponta xadrez, e como a minha fita não deu, eu vou colocar a rosa e a amarela, tá bom? Vamos para as medidas? Vou estar usando aqui um biquinho de pato. Meu biquinho de pato mede 6,5. Para o laço Amor invertido, fita número 9. 4 vezes de 32 cm. Esse é o laço Mairla, tá, pessoal? Tem vários canais já. Para o laço Mairla, vamos precisar de 4 vezes de 30 cm. Para a minha base, que eu vou fazer um laço cruzado com pontas, 2 vezes de 26 cm. E para as pontas, 3 de 12 cm. Para o lacinho lateral, fita número 5. 2 vezes de 11 cm, tá bom? Então, vamos começar. Vamos fazer aqui primeiro o laço lateral. Marca ao meio. Vocês vêm e passa do meio aqui, 0,5 cm, dois ladinhos. E dá 4 pontos, tá bom? Já fiz meu laço lateral. Como o laço Amor e o laço Mairla são lados iguais, eu já adiantei, já fiz uma parte, tá, pessoal? Agora, a gente vai fazer a base. O vídeo pode ficar um pouquinho grande, porque é muito detalhe, tá? E eu tenho que passar todas as dicas, todos os detalhes para vocês, tá bom? E no decorrer do vídeo, pessoal, tem dicas. O Amor não é feito igual a gente faz o normal, tá? Então, já não vai pegando e fazendo, não. Porque senão, não vai ficar legal o seu laço Mairla, tá? Passo cola de silicone aqui nas duas pontinhas. Venho e passo aqui meio centímetro da fita. Faço a minha metida aqui para ver se tá os dois do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, eu venho e cruzo eles, tá? Essa parte que eu colei, eu gosto de deixar ela pra cima, tá? Que o acabamento fica mais perfeito, tá bom, meus amores? Coloca as pontinhas aqui rente, uma com a outra, tá bom? Pra ele ficar mais fechadinho e não abrir. Vou colocar aqui dois biquinhos de pato pra tá segurando pra nós ajeitar as pontas, tá bom? Uma ponta, eu vou colocar ela reta. Aqui, ó, bem no meiozinho eu coloco ela reta. E duas, eu vou unir aqui com o isqueiro, selando elas aqui. E vamos arrumar ela nessa direção, tá? Dessa fita aqui. Como eu não gosto de usar gabarito, eu faço tudo em mão livre assim, tá bom? Agora a gente vai alinhavar. Vamos dar seis pontinhos, tá? Vocês podem tá marcando aqui ao meio, tá? Vou marcar pra vocês verem melhor. E vamos dar aqui os seis pontos. E vamos lá. Com a nossa base ponta, pessoal, eu vou começar a cortar as pontas. Primeiro, eu vou cortar essa aqui, ó. Essa aqui tá debaixo da amarela. Rente aqui o laço cruzado. Eu vou fazer aqui, ó. Do laço cruzado pra frente, dois centímetros. E vou cortar, tá? Celo. Agora, dessa rosa pra amarela, eu vou cortar daqui da quininha um centímetro, tá, pessoal? Tá. Vejo se a ponta ficou do meu agrado. Eu quero tirar mais um pouquinho aqui, ó. Agora, ficou do meu agrado, eu selo. Agora, eu vou cortar essa aqui no ruminho dessa aqui, ó. Aí, eu viro aqui do outro ladinho. Vem aqui nessa marcação e corto. Eu venho e selo. Ficando assim a nossa ponta. Agora, eu vou colocar os meus strass, tá? Aqui nas pontinhas. Eu venho aqui e vou colar cinco strass, tá bom, pessoal? Desse lado, eu vou colocar o meu agrado. Aqui, pessoal, eu coloco só três, tá? Com minha base pronta, eu vou começar aqui a fazer com vocês o amora, tá? O amora invertido, vocês vão fazer os dois da mesma maneira, tá? O que que eu faço? Marco o meio, trabalho com o meu alfinete pra baixo, tá? E venho e coloco o meu lado direito por cima. Aqui, eu deixo um espaço de seis centímetros, tá, pessoal? Seis centímetros, eu coloco um alfinete aqui, marcando o meu meio, tá? O que vai mudar na amora é o alinhavo, tá, pessoal? Pro laço ficar encaixadinho perfeito, o alinhavo tem que ser feito dessa maneira que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Coloco aqui marcação, rende com marcação, porque o alinhavo que a gente faz normal não dá, tá? Vou ajeitar aqui pra começar o alinhavo. Vamos dar oito pontos, tá? Vamos começar aqui, ó. Aqui de fora, vamos dar dois pontinhos aqui de fora, tá bom? Um, dois. Aqui por cima, onde tá o rosa, vamos dar seis pontos. Dois em cada lateral e seis em cima, tá? Aqui, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez pontos, tá bom? Eu falei oito, mas eu errei. É dez pontos, tá bom? E vamos franzir. Com o laço Amora pronto, vamos fazer o laço Maí. O que é que vamos fazer? Vamos pegar a nossa finta de 30 centímetros, vamos marcar o meio e vamos colocar aqui um alfinete, tá bom? Desse alfinete, a gente vai fazer uma marcação de... Dois centímetros, tá bom? E vamos colocar outro alfinete, tá? Agora, pessoal, a parte que vocês querem que fique aqui por cima, vocês vão trabalhar com ela pra baixo, tá? Aí, eu venho, dobro aqui por cima. Aí, vocês colocam aqui um bico de pato. Venho, faço um teto da casinha aqui, ó. E coloco o bico de pato. Essa parte aqui, a gente vai levar aqui por baixo. E vamos trazer aqui, rente, a esse primeiro alfinete aqui, ó. Certo? E vamos prender aqui. Agora, viemos, fazemos isso aqui. Dobramos aqui. E trazemos essa parte aqui por cima. Assim, ó. E essa parte aqui vai ficar entre esses dois alfinetes no meio. Ok? Ficando aqui um espaço dessa fita pra esse alfinete, um centímetro. Um centímetro. E vamos prender aqui todo mundo, tá? Vou tirar esse alfinete. E vamos começar a alinhar. São seis pontos, tá? E vou tirar esse alfinete. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E aí, pessoal, com o nosso lacinho pronto, a gente vai tá fazendo a unção com cola, tá? Pra gente finalizar esse lacinho. E aí 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 Aqui, pessoal, eu já coloquei aqui um lacinho na lateral e vou colocar aqui o outro com vocês, tá bom? Eu passo cola aqui nos dois ladinhos e no meio. Cada artesã tem a sua maneira de colar, tá? E venho e colo aqui bem no meizinho. Agora eu vou vir e vou colocar um strass aqui, tá? Venho, passo cola. Agora, meus amores, a gente vai colar esse aplique. Como que eu faço? Pego cola Tec Bond 3, vou passar a cola Tec Bond aqui, tá? Essa minha cola sair. Fazendo isso, eu vou usar também cola quente, mas antes eu venho, coloco a minha menininha aqui, vejo o rumo que eu vou passar cola quente e passo cola quente aqui. E venho e colo ela, tá? Pressiono, seguro um pouquinho, tá? Meu aplique já secou, tá? Lacinhos finalizado com sucesso. Olha que lindo. Pena que eu não tinha mais dessa fita pra colocar aqui, mas ficou maravilhoso. Acabamento aqui perfeito, tá? O aplique é tudo num laço, pessoal. Maravilhoso. Olha a lateral do laço. Esse jeans aqui com vermelho e branco também, eu super amei ele. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje, do laço Mairla, tá? Se ainda você não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus vem tá abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.